O Brasil só produz commodities. Essa frase, em termos gerais, pode ser considerada verdadeira, mas também mostra um pouco do desconhecimento que nós brasileiros temos sobre as indústrias do nosso país. A WEG desponta com uma emblemática empresa que conseguiu mudar um pouco dessa regra. Ela cresceu e venceu tanto em terras do Piniquins, que se tornou uma verdadeira referência mundial no setor de equipamentos eletroeletrônicos. A pequena fábrica de motores criada por três homens nos anos 60, em uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Jaraguá do Sul, hoje possui filiais em 37 países e fábricas em outros 15. Seu faturamento no ano de 2022 foi de R$ 29,9 bilhões, sendo que 56% da receita da empresa vem do exterior. São mais de 38 mil funcionários ao redor do mundo, produzindo anualmente mais de 19 milhões de motores. Mas sua linha vai muito além. Atualmente, são mais de 1.500 produtos presentes em cinco continentes diferentes. Nos últimos anos, a WEG ficou conhecida como a fábrica de bilionários, pela enorme geração de valor a seus acionistas e virou a queridinha da Bolsa Brasileira, surpreendendo o mercado a cada resultado trimestral. Hoje, no novo episódio da série Made in Brazil, vamos contar a trajetória de Werner, Egon e Geraldo, os fundadores da WEG e de como seus sucessores e colaboradores a transformar em uma verdadeira potência mundial. Mas antes, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes sobre o mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. O episódio de hoje foi patrocinado pelo VBOX, e a gente queria agradecer a eles bem rapidinho por isso. Se você ainda não sabe, o VBOX é uma plataforma de análise fundamentalista baseada em vídeos, assim como esse aqui da WEG. Lá dentro, você tem acesso a análises completas para encontrar as melhores ações da Bolsa de Valores. Você vai aprender de tudo, sobre o modelo de negócios da empresa, sua história, governança, como ela ganha e gasta o dinheiro, e vai descobrir se a ação está cara ou barata. Além disso, você pode tirar dúvidas, discutir cases, e ter acesso direto a toda a equipe dentro de uma comunidade exclusiva de investidores. Se você quer conhecer mais sobre o VBOX, cheque o primeiro link aqui na descrição. E voltando para o vídeo, a história de uma das mais importantes indústrias do Brasil, a WEG não pode ser contada se antes falarmos da trajetória dos seus três fundadores, Werner, Egon e Geraldo. Werner nasceu no dia 8 de setembro de 1930. Descendente de imigrantes alemães, sempre teve eletricidade com uma verdadeira paixão. Segundo o relato da época, o menino brincava perto de uma roda da água que gerava energia para a serraria do pai. Deslumbrado, aos seis anos, ele já criava réplicas que, pasme, funcionavam. Quando jovem, trabalhou em oficinas e uma concessionária de energia. Passou pelo exército e se especializou em radiotelegrafia e eletrônica na Escola Técnica Federal. Em setembro de 1953, Werner abriu seu próprio negócio, instalando uma pequena oficina no centro de Araguá do Sul. Ele prestava serviços gerais, como manutenção, instalação e pequenos concertos. Atendia praticamente a todas as necessidades da região. Foi numa dessas ocasiões que chegou um conhecido por lá, chamado Egon da Silva, que estava com um problema no seu carro. Egon, futuro sócio de Werner, nasceu em 1929, no município de Schroeder, em Santa Catarina. Ele começou aos 13 anos a trabalhar como faz tudo em um cartório, também em Jaraguá do Sul. Em 1957, depois de 14 anos trabalhando no principal banco do estado, tornou-se sócio de uma empresa especializada na produção de canos de escape, onde exercia atividades administrativas e burocráticas. E foi nessa época que ele foi atendido na oficina de Egon. Papo vai, papo vem, Egon soltou que havia ouvido a história de um empresário da região que sofria com atraso na entrega dos motores elétricos que comprava. Ouvindo aquilo, Werner disse algo que intrigou Egon. Somando as habilidades dos dois, com mais um bom mecânico, eles poderiam produzir motores ali mesmo, na pequena Jaraguá do Sul. E Egon, por sorte, conhecia um nome ideal para a missão, que era Geraldo. Geraldo nasceu na cidade de Rio do Sul, também em Santa Catarina. Ele começou sua carreira profissional na oficina de seu pai em Joinville. E aos 14 anos já era apaixonado por mecânica. Ele adorava o universo de tornos e fresadoras, graxas e estopas. Em 1951, serviu ao exército e aos 20 anos voltou a trabalhar com seu pai em Joinville. E foi lá que Egon e Werner bateram na sua porta para fazer a proposta. E sem pensar muito, Geraldo aceitou. Nos anos 60, a demanda pelo uso de motores elétricos estava crescendo fortemente. Na região de Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina, não era diferente. Só para se ter ideia, a fila de espera para comprar motores na cidade era de 40 a 60 dias. Com toda essa demanda represada, três homens viram uma grande chance de criar uma empresa que, na visão deles, poderia ter muito sucesso. Então, em 16 de setembro de 1961, o eletricista Werner, juntamente do administrador Egon e o mecânico Geraldo fundaram o Eletromotor de Jaraguá em um espaço alugado na cidade de Jaraguá do Sul. Egon foi escolhido como presidente da empresa pelos seus conhecimentos administrativos. O capital social inicial da empresa era de 3.600 cruzeiros, o que na época equivalia a mais ou menos 3 fuscas. No início, como citado, a empresa se chamava Eletromotor de Jaraguá, mas logo teve seu nome mudado para WEG. Isso aconteceu porque os motores produzidos vinham com a inscrição metálica escrita WEG. W.E.G. São as iniciais dos fundadores e logo os clientes começaram a chamar a empresa por esse nome. WEG também significa caminho em alemão. No início, produzia apenas motores elétricos. Na primeira semana de atividade da empresa, foram feitos apenas 5 motores. Mas, já nesse começo, a união das diferentes habilidades dos fundadores, juntamente com os traços culturais muito parecidos, resultaram em uma forte sinergia de trabalho, onde o produto e a sua qualidade eram o principal foco. Mesmo assim, o cenário era bastante difícil para o trio. Atuando em um mercado com grandes concorrentes, principalmente importados, a empresa tinha dificuldade em comercializar seus motores. Consensualizando um pouco, a WEG se encontrava no interior de Santa Catarina. Jaraguá do Sul tinha apenas 12 mil habitantes. E a sua região tinha sérias dificuldades de comunicação e, principalmente, logística. Essa também era uma época onde as pessoas não estavam acostumadas a comprar produtos industrializados no Brasil. As importações eram a regra, mas eles queriam ser a exceção. Determinados, os três fundadores pegavam um ônibus e saiam andando pelas cidades vizinhas com motores embaixo do braço, tentando vender seus produtos. E logo, o resultado começou a vir. Já em 1964, a WEG deu início à construção da sua sede própria, o Parque Fabril 1. E no mesmo ano, a empresa começou a fabricar nesse local. A WEG vinha crescendo e contratando funcionários. Mas logo, o trio percebeu um novo problema. A falta de mão de obra qualificada na região. A solução encontrada foi a de criar um programa de capacitação para seus colaboradores. E formar os funcionários que recém haviam sido contratados. Em 1968, a companhia inaugurou o Centro de Treinamentos WEG. Nessa mesma época, o trio de fundadores realizou uma pesquisa de campo na Alemanha. Com o intuito de estudar os melhores processos Fabriss. Dessa viagem, trouxeram na bagagem muita informação sobre os produtos e as melhores práticas. O que representava uma grande vantagem competitiva naquele momento. Dois anos depois, em 1970, a empresa inspirada nesse conhecimento adquirido, criou sua política de qualidade WEG. E produziu seu primeiro motor conforme as normas da BNT. Que se tornou rapidamente um grande sucesso. O dito milagre econômico brasileiro estava a pleno vapor. E os produtos da WEG começaram a ganhar espaço ao redor do país. Mas, em uma decisão que gerou contradições dentro da empresa na época. Visto que muitos colaboradores acreditavam que antes de vender para fora do país. O mercado nacional deveria ser plenamente atendido. A empresa começou a exportar em 1970. Os primeiros países que receberam os produtos da WEG foram Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Um ano depois, a empresa abriu seu capital na Bovespa. E nos anos seguintes, bastante capitalizada, a WEG inaugurou sua segunda planta industrial. Com foco em produzir produtos para exportação. E assim, no final da década, chegaram a um milhão de motores produzidos. Sendo exportados para mais de 20 países. Mas a década de 80 chegou trazendo grandes problemas econômicos para o país. O Brasil enfrentou um período de recessão. E a WEG acabou sofrendo também com a crise. E teve uma forte queda nas suas vendas. A solução encontrada pelo trio foi a de diversificar seus produtos. Então, em uma ousada estratégia, a empresa inaugurou novas frentes de negócio. A WEG Acionamentos, WEG Máquinas, WEG Transformadores, WEG Química e a WEG Automação. Também nesse período, iniciaram sua estratégia de verticalização. Ou seja, produzir internamente o máximo de componentes para seu processo abriu. Ah, e se você quiser entender um pouco mais sobre verticalização em empresas, você pode clicar aqui em cima no vídeo que produzimos sobre a Luxottica. A Gigante, dona da Ray-Ban e a Oakley. Que é outra empresa que se utilizou dessa estratégia para ter vantagem competitiva. Mas voltando à WEG, com a verticalização, a empresa conseguiu expandir para deixar de ser apenas uma produtora de motores. Mas também passou a ser a produtora de todos os componentes que eram necessários para fazer a máquina funcionar. O sucesso dessas estratégias era exponencial. As fábricas e as linhas de produção cresciam. Com a missão concluída e um retumbante sucesso, o trio fundador começava a entender que era a hora de uma nova geração assumir a empresa. No final da década, após quase 30 anos, em 1989, Egon passou o bastão para o seu filho, Décio da Silva, que assumiu como o novo presidente. Com isso, o trio de fundadores foi para o conselho de administração da empresa. Nos anos 90, o novo presidente Décio iniciou uma revolução dentro da WEG. A forte expansão internacional da empresa. A WEG resolveu apontar seu alvo para os maiores mercados consumidores do mundo. Na época, os Estados Unidos e a Europa. Primeiro, veio a filial nos Estados Unidos. Seguido das filiais da Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Suécia. Ao final da década de 90, 29% da produção da empresa já era exportada para mais de 55 países. E no Brasil, a empresa já nominava o mercado, detendo 79% do setor de motores elétricos. O novo milênio iniciou com grandes notícias para a empresa. Em 2000, a WEG adquiriu suas duas primeiras fábricas no exterior. Uma no México e outra na Argentina. E as boas novas não paravam por aí. Um ano depois, a empresa chegou pela primeira vez a um faturamento anual de 1 bilhão de reais. Seu movimento de expansão internacional seguia a todo vapor, abrindo novas fábricas em Portugal e China. Com esse ritmo acelerado, em 2006, a empresa chegou em mais uma importante marca. A produção do motor número 100 milhões. Com todos esses grandes feitos, Décio da Silva, o homem que colocou a marca da WEG ao redor do mundo, resolveu que era hora de deixar o cargo de CEO para assumir a presidência do conselho de administração. Sendo assim, Harry Jr., um funcionário de carreira da empresa, que entrou como estagiário e passou por diversos cargos na área comercial, assumiu o cargo de CEO da empresa. E Harry seguiu o ritmo de aceleração de seu antecessor. Agora, muito focado em novas aquisições, tanto fora quanto no nosso país. Novas fábricas na Argentina, Índia, África do Sul, Brasil e outros países passaram a incorporar o grupo. No total, desde que assumiu, a WEG comprou mais de 25 empresas, diversificando ainda mais os seus negócios. E um desses negócios, e talvez o mais importante, foi o da geração de energia eólica. A empresa, em 2011, deu início à fabricação de aerogeradores, tendo seus primeiros equipamentos com capacidade de 90 megawatts, instalados em um parque eólico localizado no Nordeste do país, no ano de 2012. E nesse mesmo ano, as vendas no mercado externo superaram as brasileiras, alcançando 51% do faturamento da WEG e chancelando assim o sucesso internacional da empresa. Essas aquisições dos últimos anos, bem como a entrada em novos mercados e a estratégia de diversificação dos negócios, se provaram um grande sucesso. A empresa, em 2020, superou o patamar de 100 bilhões de reais no valor de mercado, e as suas ações valorizaram mais de 1.000% na última década. Todo esse sucesso financeiro fez com que a empresa adquirisse o apelido de fábrica de bilionários. Segundo um levantamento recente da Forbes, a WEG é a empresa que gerou mais bilionários no Brasil. Cada um dos membros da família fundadora recebeu uma parcela diferente de participação na empresa, seguindo as ramificações familiares até os fundadores originais. De acordo com a lista da Forbes, a multinacional tem 29 acionistas que somam 60 bilhões de reais. Os valores das fortunas dos herdeiros vão de 1,2 bilhão de reais a 4 bilhões de reais. Essa riqueza toda é gerada em função das diferentes frentes em que a empresa atua. A WEG atualmente possui quatro divisões de negócio. Equipamentos eletrônicos e industriais, geração, transmissão e distribuição, motores comerciais em appliance e tintas e vernizes. E seu crescimento não para. A empresa encerrou o ano de 2022 com lucro líquido consolidado de 4,2 bilhões de reais, crescendo 17,3% em comparação ao ano anterior. A receita líquida ficou em 29,9 bilhões de reais, uma alta de 26,91% em comparação ao ano de 2021. Uma das causas que fazem a empresa atingir números tão grandiosos é seu foco histórico em trazer inovações. A companhia vem investindo fortemente nos últimos anos nos setores de energia renovável, inteligência artificial e mobilidade elétrica. Recentemente, a WEG fechou contratos para fornecer carregadores para carros elétricos, tendo como algum dos seus clientes a Volvo e a Renault. Também adquiriu o controle de duas startups de inteligência artificial com os nomes que estão aí na tela. Fornecer soluções completas que atendam seus clientes do setor elétrico de ponta a ponta segue sendo o grande objetivo da empresa. E, ao que tudo indica, seguirá tendo um caminho de sucesso com essa estratégia por muitos anos. Os caminhos da WEG seguem sendo percorridos a largos passos e com grandes momentos. Hoje, o mundo aplaude a história de três homens que viram uma oportunidade de mercado e a transformaram em uma fonte de muita renda e inspiração para milhares e milhares de brasileiros. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo.